32 empresas nacionais e internacionais participaram do leilão. Foram ofertados 287 blocos para exploração de petróleo e gás natural em nove bacias brasileiras. No total, o leilão rendeu R$ 3,8 bilhões em bônus de assinatura, um valor recorde. A ideia do governo com os leilões é ampliar a produção brasileira, dar oportunidades às pequenas indústrias e descentralizar o investimento exploratório no país, além de estimular o desenvolvimento de bens e serviços locais, com foco na geração de emprego e renda. É um dia extremamente importante para a economia brasileira, para tudo aquilo que nós acreditamos que significa o esforço de retomada do crescimento econômico, a superação da mais grave crise econômica da nossa história e uma perspectiva real, concreta, de nós trazermos para o século XXI todo o esforço de explorar o nosso potencial econômico, o nosso potencial energético, a vitalidade, a força do empreendedorismo brasileiro em um setor que é importante para o país, mas, sobretudo, fundamental para o Estado do Rio de Janeiro. Esse leilão representa o início da retomada dos investimentos no setor, mais do que isso, representa o início da retomada após a maior crise que o setor de petróleo e gás já passou no Brasil. Mas, vamos sair com esse leilão, com os próximos leilões, da pior crise que nós já vivemos no setor de petróleo e gás no Brasil para a maior retomada já vista, a maior transformação já vista na indústria desde que a indústria do petróleo é relevante no Brasil nos anos 50. Do total de blocos leiloados, 37 foram arrematados, sendo 5 na Bacia do Parnaíba, na região Nordeste, 1 na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, 1 na Bacia de Santos, na costa do Rio de Janeiro, 7 na Bacia do Reconcavo Baiano, 1 na Bacia do Paraná, 10 na Bacia do Espírito Santo, 4 na Bacia Sergipe Alagoas e 8 na Bacia de Campos, nos litorais do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Com o calendário de licitações, que vai até 2019, o governo espera gerar 80 bilhões de dólares em investimentos ao longo dos contratos e cerca de 100 bilhões de dólares em royalties, o pagamento feito pelas empresas pelo direito de explorar o petróleo. Nós nunca tivemos um potencial tão grande para a exploração de petróleo e gás como temos hoje. O pré-sal é uma província extraordinária. Temos agora um calendário de leilões que vai ser complementado esse ano com dois leilões do pré-sal no dia 27 de outubro e que continuará nos próximos anos. Além dos leilões, teremos, pela primeira vez no Brasil, também a oferta permanente de áreas para exploração, que vai dar uma dinâmica muito maior à atividade. Com isso, teremos condições de atrair centenas de bilhões de reais em investimentos nos próximos anos, que vão gerar também centenas de bilhões de reais de arrecadação e de riqueza para a sociedade brasileira. E pelo Twitter, o presidente Michel Temer comentou o leilão. Ele destacou que o rendimento de quase 4 bilhões de reais em bônus foi muito acima do esperado e a confiança está de volta. Obrigado. Obrigado.